O produto também, ele vai numa papelaria, ele compra um caderno de 60 reais, quando ele volta, ele já conhece aquela papelaria, já confia no produto, confia na dona da papelaria, ele já vai comprar um caderno de 200 reais. Nessa hora você ter estímulos, né? Então, pra esse cliente novo comprar mais vezes, você não tem que se preocupar só com a primeira compra, você tem que se preocupar com a primeira, com a segunda e com a terceira, no mínimo, né? Até que esse ciclo de hábito comece a ser formado, né? É muito difícil, inclusive, o cliente cadastrar a totalidade das vendas, né? Porque vai ter cliente que não quer participar do programa de fidelidade, mora em outra cidade. Tem muita empresa que usa programa de fidelidade como aqueles cardzinhos que você coloca lá. Carimbinhos. É, os carimbinhos, a cada 10 adesivinhos ou carimbinhos você troca por alguma coisa. Cara, eu nunca uso, eu perco aqueles cartõezinhos, eu boto na carteira, eu esqueço, aí fala, pô, eu podia até usar do cartãozinho, é um negócio meio desorganizado. Então, qual é a diferença de um programa desse, do cartãozinho com carimbo, para uma ferramenta de fidelização? Tá, perfeito, ótima pergunta. Quando o Fidelize foi criado, o intuito era ser um substituto do cartão fidelidade impresso, né? Num formato digitalizado. A gente não tinha grandes pretensões de ser uma ferramenta robusta como ela é hoje, tá? Mas, assim, o primeiro benefício é que para o usuário é muito mais cômodo. Ele nunca mais vai perder, esquecer o cartão e ficar frustrado porque ele perdeu o cartãozinho, né? Muitas vezes o empresário que não parou para racionalizar, né? Ele fala, ah, quando o cliente perde o cartão é bom porque ele tem que começar tudo de novo. É bom? Ele não volta também. É, ele não volta, ele fica porra de raiva e ele acaba não voltando, né? Então, muitas vezes isso acaba acontecendo. Mas o principal ponto é... Aliás, desculpa, quando me oferece esse cartão, eu já falo, eu não quero porque eu vou perder esse negócio. Eu nem quero, eu nem pego, porque eu não vou preencher, eu vou esquecer, eu vou perder, eu vou sair sem carteira e eu vou esquecer de levar e daí não funciona, né? Aquilo negócio é inútil. É, então o primeiro ponto eu acho que é a comodidade, mas acho que o segundo ponto eu acho que é a base do que é Comercial 2, que é o contato do cliente. Quando você tem um programa de fidelidade digitalizado, você tem a oportunidade de capturar o dado de contato do cliente, o e-mail dele, o celular dele, o WhatsApp dele. Então, com isso é que você vai montar as suas estratégias para você poder vender mais para esse cliente, né? Então, eu acho que eu consigo fazer um ativo. Você cria um ativo, né? Uma base de dados dos seus clientes, uma lista de clientes que já comprou. Segmentado, inclusive, né? Exato, isso é um baita de um ativo. Agora, se segmenta isso, o ativo tem ainda mais valor, porque você sabe para quais clientes fazer ofertas e quando fazer ofertas. Porque assim, vamos pensar o seguinte, tem empresários que vendem muito quando faz uma liquidação, por exemplo, ou quando faz uma promoção muito agressiva. Vende muito, ok. Só que o que acaba acontecendo no meio dessa história? Você acaba dando muitas vezes um desconto que você não precisava para um cliente que pagaria normalmente pelo seu produto ou pelo seu serviço. Agora, quando a gente trata de uma base segmentada, às vezes eu vou dar um desconto, um benefício agressivo, mas eu vou fazer isso para o cliente que eu estou na iminência de perdê-lo. Para um cliente que já não está comprando mais comigo, né? Esse cliente, ao passo que eu trago ele de volta, por mais que eu sacrifique a minha margem, eu estou trazendo uma receita que eu não teria normalmente. Isso significa o quê? Uma receita incremental para o negócio sem necessidade de machucar a margem do negócio. Então, você dá os descontos, você faz as ofertas no momento que precisa. Seja porque você precisa recuperar um determinado cliente, seja porque você quer reconhecer um cliente. Que de vez em quando é importante também, né? Quantas vezes você deve ter deixado de comprar um negócio, porque você fala assim, ó, poxa vida, eu compro aqui tem três anos, eu nunca ganhei nada. Deixa eu te contar uma história, então. Eu comprava muito numa loja, não vou citar o nome da loja, mas uma loja legal, de camisa social e tudo, e ia lá e comprava muita camisa social. Todo mês eu estava lá, porque eu dava muita palestra, viajava muito, trabalhava quase todo dia de camisa social, então sempre manchava, alguma coisa assim, eu queria estar sempre com a camisa nova. Então, toda hora eu ia lá comprar, ia, comprava blazer, comprava calça. Eu era, certamente, um dos melhores compradores dessa loja. Uma loja de shopping, não muito grande, eu era um dos melhores compradores da loja. E aí, todo mês, o vendedor me mandava uma mensagem de WhatsApp, que era uma lista de transmissão, eu estava na lista de transmissão dele, basicamente falando o seguinte, veja nossas peças da nova coleção. Ele mandava aquelas 40 fotos. Lá no WhatsApp, quando aparece foto 1, foto 2, foto 3, mais 37. O celular começa a apitar, você fala assim, meu Deus, aconteceu alguma coisa, alguém está morrendo. Exatamente. Eu olhava aqui e falei, cara, aí eu compro. Hoje eu estou usando azul, estou arriscando no bege, o que uma mulher não faz na vida do homem, porque antes era preto, branco e cinza. O cara mandava roupa colorida, calça vermelha, cara, eu não uso, eu uso preto, branco e cinza. Ele não sabe quem eu sou, ele não sabe meu nome. E eu comprava muito lá. Eu fiquei comprando lá um ano e meio, mais ou menos. Chegou uma hora que eu simplesmente parei de comprar. Eu falei, cara, o cara me manda. Eu descadastro ele de transmissão, primeira coisa. E, segundo, eu ficava pensando, eu compro lá todo mês. O cara me manda mensagem, ele não sabe meu nome. Ele manda para todo mundo. Ele nunca me chamou pelo nome. Então, vou parar de comprar lá. Parei de comprar. Isso deve fazer uns seis anos, mais ou menos. Olha o quanto que essa empresa perdeu em dinheiro, só do meu bolso, que de lá dos outros que também fizeram isso, só porque eles não sabiam o meu nome. Só porque ele não falou o seguinte, Conrado, você que compra muita roupa branca, preta, chegou uma calça aqui muito bacana, preta, um cinza escuro, muito legal, um grafite. Você não quer dar uma olhada? Acabou. Era o suficiente para eu ir lá e comprar. Só isso. E tem um ponto que a gente chama de indiferença percebida. Quando o cliente percebe que a empresa que ele compra é indiferente a ele, independente se ele está comprando muito ou pouco, ele simplesmente sai daquela empresa e vai para uma outra que perceba ele, que não seja indiferente a ele. E o que aconteceu comigo nessa loja foi justamente a indiferença percebida. Eu percebi a indiferença. Então, aquela questão do o cliente quer ser fidelizado. Eu diria que o cliente quer ser bem tratado. Ele quer ser bem atendido. Ele quer que alguém mande uma mensagem com o nome dele, falando fulano, olha só o que chegou para você aqui. Você gosta desse tipo de produto? Ou então, oi, você comprou o produto X da última vez que você veio aqui? Olha só esse complemento do produto X. Pode até ser em massa, mas o cara sabe que eu comprei aquele produto. É direcionado para mim e não simplesmente um monte de coisas que eu nunca compraria. E é isso que faz com que a fidelização de fato aconteça. A percepção de que a loja, ela entende quem é você. Ela sabe qual o teu hábito de compra. Só que, de memória, o vendedor nunca vai conseguir fazer isso. E daí, esse dinheiro fica na mesa e a empresa não consegue pegar. Mas quando tem uma ferramenta para isso, o vendedor substitui a memória dele com uma ferramenta que lembra de todo mundo, com todas as compras, todos os tickets, tudo. Você faz a personalização em escala, né? E isso daí, personalização em escala, excelente. O ponto que você está falando é muito como as marcas se comportam e o cliente percebe isso, né? A gente fala da diferença entre você ter uma marca que é interesseira de uma marca que é relacional, que é interessante e interessada. Cara, eu tive uma ideia aqui que eu não vou falar no ar, porque é a ideia do bilhão. Eu vou te falar depois que a gente terminar aqui o podcast. Maravilha, maravilha. É a ideia do bilhão. Eu pensei aqui, é a ideia do bilhão. Cara, isso que você está falando tem até uma base científica. Eu acabei de ler um livro aí super legal, chama Sem Esforço, né? Do mesmo autor do Essencialismo. Você já deve ter... Ah, sim, já li, já li, excelente. Você já deve ter lido. Esse é o livro novo dele. E, cara, tem uma parte ali no livro que eu achei fantástico, que dá base científica para todo o trabalho de Comercial 2, para todo o trabalho de fidelização. Teve um cara chamado... Um editor de revista chamado Peter Kaufman, que o cara pegou 144 edições da revista Discover e pegou para... Cara, vou entender como o mundo funciona e o que tem de comum no funcionamento do mundo em todas as edições da revista. Nossa! Uma loucura, né? Aí, olha só que interessante o ponto que ele chegou. Ele dividiu as descobertas dele em três partes, né? Então, primeiro tem o mundo inorgânico, que é tudo que é relacionado à física e geologia, né? De como que o mundo funciona independente da vida. E aí, como que ele conseguiu... O que ele conseguiu achar como um padrão, né? Ele pegou lá a terceira lei de Newton, que fala o quê? Que para cada ação existe uma reação de igual força, né? Então, movimento de placas tectônicas, né? Você tem a lua e a maré, enfim. Isso é... Você tem lá... Tudo que você faz vai gerar ali uma reação. E aí, você tem lá o segundo ponto, que é do ponto de vista da biologia. Aí, ele pegou uma analogia que o Mark Twain usou, falando que é o seguinte. Quando você puxa um gato pelo rabo, o que ele vai fazer? Ele vai te arranhar. Ele vai voar para cima de você. Então, essa ação causa ali uma reação. E quando a gente olha para a história da humanidade, de uma forma geral, como que a história da humanidade, ela evoluiu? Geralmente, as pessoas e as nações tratam o outro da forma como elas são tratadas, né? E aí, ele chamou isso tudo, né? Como um princípio da reciprocidade espelhada, né? Que ele deu um nome para isso. Significa o quê? Tudo acontece meio que de acordo com o que você faz, né? Então, por que um pós-vendas bem feito gera vendas? Porque o cliente percebe você como alguém generoso, interessado, que quer resolver o problema dele e que não está querendo só empurrar vendas, né? Então, quando esse vendedor aí que você comentou que ele te perdeu, o que ele estava fazendo? Ele estava fazendo panfletagem com o cliente que para você, pô, você não merecia uma panfletagem. Você merecia, no mínimo, ali um relacionamento mais próximo ali, né? Então, o que você recebeu? O spam, você pula fora. A ação causa uma reação. Agora, quando o cliente recebe alguma coisa bacana em troca, ô Conrado, estamos sentindo a sua falta aqui e tal, já tem algum tempo que você não compra com a gente. Aconteceu alguma coisa? E mesmo que não tenha acontecido, como a gente gosta muito, valoriza muito você como cliente na nossa loja, a gente está te dando 20% de desconto na sua próxima compra. A gente está te dando um voucher de 200 reais para você gastar como quiser. Ou então vem aqui e pega o teu brinde. Pega um brinde. Pode ser qualquer coisa, né? Qualquer coisa que gera um brinde. Se ele olha o CRM e ele vê que você já gerou muito dinheiro, ele pode fazer isso. Por quê? Porque você já deixou o dinheiro lá, né? O seu CAC, o CLTV, já justifica o investimento. Então, assim, por que programas de fidelidade funcionam? Por causa desse princípio da reciprocidade espelhada. Porque se eu vejo que a marca, eu compro lá e eu sou reconhecido, em função do reconhecimento que eu tenho, eu respondo como? Comprando mais naquela marca. Eu reconheço a empresa também. Reconheço a empresa também. Aí eles fizeram um experimento super interessante, que assim, eu fiquei abismado com o número, tá? Isso recente. Eles pegaram e escreveram 600 cartas de Natal e mandaram para pessoas aleatórias por todos os Estados Unidos, tá? Recente e tal. Para desconhecidos completos, mas mandando uma mensagem super legal e tal, com motivação, inspiração e tal. Mais de 200 pessoas responderam a carta. Cara, por um completo desconhecido. Muito bacana. Olha que loucura. Agora, pensa o seguinte. Você como marca, você como empresa, você não é um completo desconhecido. Se você fizer uma ação contextualizada com o seu cliente, em que você busca fazer um relacionamento e não só ser interesseiro, né? Compre, compre, compre. A chance do seu cliente comprar é enorme. Estatisticamente funciona assim e cientificamente explica o funcionamento do mundo. As pessoas vão responder sobre o princípio da reciprocidade, que inclusive é um dos gatilhos mentais mais famosos quando a gente fala sobre vendas, né? É um caso nesse sentido que eu gosto de citar, é o Outback com pãozinho australiano cortesia. Que eu amo aquele pãozinho. Cara, porque... Maravilhoso. Então, e aí você gasta menos porque você ganhou um pãozinho cortesia? Não. Você pede bebida mais rápido, você fica graço e... Você fica grato e você acaba gastando muito mais eventualmente do que você gastaria se você não tivesse ganhado nada. Aquele pãozinho me faz ir no Outback para comer o pãozinho. Eu podia ter ido em outro lugar e falei, não, vamos no Outback porque lá tem aquele pãozinho. O pãozinho. Porque você já... Principalmente quando você está com fome, né? Porque você já chega e já ganha muito rapidamente sem você ter que pensar, né? Então, isso dispara no cliente a reciprocidade, né? Então, cara, eu fiquei muito feliz de ter visto esse trecho, né? Porque explica com base científica todo o trabalho do porquê que a fidelização funciona, né? Muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Um outro ponto. Quando a gente fala de varejo e de serviço de produtos, né? Venda de produtos e venda de serviços, existe sempre uma diferença brutal, assim, em algumas coisas. E muitos clientes, quando eu estou falando de produto, falam, ah, mas explica como é que faz isso para varejo, para serviços. Quando eu falo de serviço, o cliente fala, ah, mas explica como é que faz isso para varejo. Para produto. Para produto. E, gente, isso funciona tanto para varejo, quanto para produtos, né? Quanto para serviços. E você até já explicou aqui, case de serviço e case de produto. Funciona para os dois. E na tua base, lá de mais de mil clientes, você tem tanto empresas que vendem produtos, quanto empresas que vendem serviços. Perfeito, os dois. Os dois. E funciona igual. Vai funcionar, né? Eu acho que, assim, uma coisa que o pequeno empreendedor tem, e que ele tem que parar com essa mania, né? É de querer olhar tudo de uma forma muito bairrista, né? Ah, mas e para o meu tipo de negócio localizado numa cidade do interior, do Nordeste, no segmento tal? Você sabe muito bem, né? Que princípios, são princípios. Eles se aplicam para qualquer tipo de negócio, né? E aí, o empreendedor, muitas vezes, hoje, com rede social, e muita gente oferecendo conteúdo de forma nichada, ele está ficando preguiçoso. Ele está ficando preguiçoso, porque ele quer a fórmula específica dentro do nicho dele. Quando, muitas vezes, a riqueza, a criação, está em, justamente, fazer o que não é feito no nicho dele, mas que o princípio se aplica ali para o seu próprio negócio, né? Então, só fazendo aí, acho que é mais um desabafo, mas também uma dica, né? Para os empreendedores, de não olharem tanto as coisas pela ótica. Ah, mas e para o meu tipo de negócio? É trabalhar a criatividade, né? Porque se você quer ter uma base de clientes fidelizada de verdade, um princípio que você vai ter que trabalhar é o princípio da diferenciação, né? Me explica, como assim? Porque, quando eu falo em diferenciação, quando você olha para negócios de uma forma geral, hoje é tudo mais do mesmo, né? Você vai num restaurante e tal, ah, cara, foi tudo legal, mas tá, e aí? Tipo, ah, foi bacana, voltaria, mas, cara, esse restaurante, ele entrou dentro da sua cabeça, dentro do seu modelo mental, numa lista que tem outros 100 restaurantes. E tal, ele não fez nada de diferente, nada de novo, né? E se tem uma coisa que impacta diretamente a fidelização do cliente, é a experiência de compras. Boa. Tem um restaurante chamado, uma pizzaria chamada Cara de Mal. Todos os garçons, todo mundo da pizzaria, é todo mundo fantasiado de pirata. Olha que legal. Então, você entra, e aí tem lá o cara com, mas pirata é caracterizado tipo piratas do Caribe, né? Com fantasia mesmo, de verdade. E aí, todo mundo é o cara de mal, né? Que é o nome da pizzaria. Tem, acho que, uns três lugares. E virou ponto turístico, porque as pessoas vão lá pra ver os piratas, e aí os caras fazem cara de mal, cara de pirata, e tem tapa-olho. Muito legal. Então, é exatamente isso. É uma pizzaria, como se dizem, não é vendendo pizza, só que a experiência do serviço faz com que a pessoa não esqueça daquilo, porque quebra o padrão. não é aquela pizzaria mais do mesmo, né? A mesma coisa de sempre. Fora que, nos dias de hoje, se tem uma... Instagramável. É Instagramável. Altamente Instagramável. Esse é o ponto que ia chegar, né? É isso aí. Quando você tem uma experiência diferenciada, você se torna Instagramável, e consequentemente, você ganha um volume de indicações orgânicas gigantesca pro seu negócio, né? Inclusive, eu vi uma pesquisa, olha que interessante, né? Falando da Applebee's nos Estados Unidos, que as gerações novas não estão frequentando e que eles precisam se reinventar. Por quê? Porque uma... Applebee's é uma rede de restaurantes, né? Isso. É muito parecido com... A pessoa pensa na Apple, né? Do iPhone e tal. Isso, Applebee's, é isso. É uma rede de restaurantes. Restaurantes muito parecidas com... É concorrente com Outback, né? Outback, isso. Mesmo conceito. Então, é aquele estilo de comida americano mais rústico, né? Então, você vai ter lá costelinha com molho barbecue, um pedaço de milho bruto lá dentro do prato e tal. Só que, cara, isso aí, todo restaurante dos Estados Unidos, você virou a esquina e tem um que faz um prato parecido. Ou seja, não existe nenhum glamour, sei lá, e postar isso no seu Instagram. E parte da experiência de comer fora hoje, né? É... Você postar, você compartilhar com os amigos, né? Sobre a sua experiência, é uma parte tão importante quanto o serviço, a comida e tudo mais, né? Por isso que os pratos estão ficando cada vez mais instagramáveis. Aí tem prato com fumaça. Os pratos, os ambientes, né? O ambiente, é isso daí. Eu fui no restaurante do dia com a Cláudia e é um ambiente altamente instagramável feito pra isso. Então, desde a cadeira, a planta, a madeira, a mesa, e isso faz com que o compartilhamento daquele ambiente seja brutal. Assim, aí muita gente fica sabendo e tal. É isso aí. Os pratos, principalmente, estão ficando muito... Os drinks, que drink sai fumaça, drink verde, drink amarelo, que as pessoas tiram foto e daí compartilham, né? Perfeito. Então, assim, quando você trabalha, como que você cria diferenciação? Sendo criativo, você pensando fora da caixa, né? Então, isso gera pro cliente um valor novo. Não precisa ser necessariamente, né, no aspecto ali visual e tudo. Às vezes é você ter uma melhoria incremental no serviço, né? Eu tenho uma experiência de... O Nubank, por exemplo, é um exemplo muito claro disso, né? Eles não fizeram nada revolucionário do ponto de vista nem de tecnologia e nem de banco. Só que a forma como era feito o atendimento, a facilidade de você resolver tudo pelo aplicativo, né? De ser atendido de uma forma que... Cara, você não sente que você tá falando com o banco, com o gerente formal, né? Ter um tom mais informal. Isso conquistou o pessoal. Mas, assim, não teve... Eles não criaram nada, se você for parar e pensar, completamente disruptivo. Eles pegaram uma forma nova, mais moderna, mais jovem, de ter um atendimento, uniram tecnologia pra serviços que sempre estiveram aí. Isso criou uma experiência pro cliente completamente diferente. Então, assim, quando as pessoas falam assim, poxa, mas não tem ninguém fazendo isso no meu nicho? Aí é que você deveria se empolgar e testar as ideias. Porque daí é onde vai vir a sua curva de diferenciação de valor que só você faz. E aí o cliente te percebe como autêntico, como diferente, porque a gente, hoje em dia, a gente quer não só comprar marcas, comprar produtos pra servir um propósito, mas hoje a gente compra muito um propósito de uma marca, pô, eu gosto dessa marca pelo que eles fazem. Patagônia, né? Reserva. Reserva. E tal. Você tem muita marca hoje que, cara, eles estão crescendo na base do propósito, né? Então, por causa de um propósito forte, eu consigo vender muitos produtos. Ou muitos serviços, né? Simon Sinek, né? As pessoas compram o seu porquê e não o seu o quê, né? O que você faz, assim, por que você faz. E eu vejo que, principalmente, pessoal de PME acha que isso é um luxo pra empresa grande. Mas se você parar pra pensar, quando todo... Quando a maioria, pelo menos, dos empresários, não começaram um negócio pura e exclusivamente para ganhar dinheiro dentro desse nicho. Existe algum tipo de identificação, né? Tipo, pô, eu tô no ramo da moda porque eu acredito que as pessoas bem vestidas vão fazer com que elas tenham mais autoestima. Que elas vão conseguir ser mais bem vistas, criar mais autoridade. Enfim, né? O que seja, né? Isso muda o comportamento. Então, pô, você tem ali uma crença pelo qual você faz aquilo que você faz, que você vende o que você vende. Só que você não comunica isso nem pro seu cliente e nem pra sua equipe. Pior, você contrata pessoas desconectadas do propósito do seu negócio. Logo, o seu consumidor, ele nunca vai sentir que o seu negócio realmente é diferenciado. Que tem algo a mais. E a gente adora comprar de quem ama o que faz. Não é diferente quando você compra algo de alguém que tem brilho no olho? Que você fala assim, pô, a pessoa acredita mesmo no que ela tá vendendo. Deve ser bom pra caramba. O seu nível de confiança aumenta absurdamente. Essa pessoa vai vender muito mais, vai vender muito melhor, vai atender muito melhor o cliente, né? Então, esse acho que é um ponto que as marcas acabam negligenciando bastante e que não é nada de outro mundo, né? Na verdade, o dono de pequena e média empresa, ele pensa, ah, essa empresa grande faz isso porque ela é grande. E eu falo, não, ela se tornou grande porque ela faz isso. É diferente. Exato. Então, uma Apple não começou grande, mas ela começou com a questão da transgressão. A questão do rebelde, da rebeldia. E é isso que fez com que ela faz grande. De quebrar o status quo, né? De quebrar o status quo. Então, ela ficou grande por causa disso. E por aí vai, né? Então, o cara de mal, por exemplo, lá é uma pizzaria. Começou pequena, hoje tem várias unidades, porque ela cresceu em torno dessa... Desse porquê, da coisa da transgressão, do engraçado, do lúdico. Sim, mas de nada adiantaria se os atendentes não estivessem comprados na ideia. Isso. Porque eles fazem a personagem ali, eles têm que entrar no espírito, tirar foto com o cliente. Eles têm que estar curtindo esse momento, eles têm que gostar de gente. Eles têm que gostar de estar criando ali uma boa experiência para os clientes, né? E no varejo, uma coisa que a gente vê muito, né? Eu costumo falar muito. Cara, o que tem de atendente que não gosta de gente atendendo? Parece que você está fazendo um favor para o cara de compra dele. É brincadeira, né? E assim, eu falo assim, cara, como que o lojista contrata uma pessoa que não gosta de lidar com gente? Né? É um absurdo, né? E às vezes ela até tem um propósito, mas ela não dá atenção, né? E aí, acho que um ponto que eu comento muito é que o empreendedor comete muito erro de contratar o currículo, contratar o aspecto técnico da pessoa, a experiência, e não a identificação com a empresa, com os valores, com o propósito da marca, né? Porque se isso aí, ou a pessoa tem a conexão, ou ela não tem a conexão. E não adianta você querer ensinar a pessoa a gostar de gente. Ela gosta ou não gosta, né? Tem muita gente que gosta mais de cachorro do que de gente. E tal, talvez num pet shop isso seja maravilhoso. Pode funcionar muito bem, né? Claro que desde que ela não dê patada no dono do cachorro, mas... Muito bom. Muito bom, Vitor. Excelente, cara. Eu acho que aqui nesse longo podcast aqui, a gente conseguiu passar muitos insights, muitos direcionamentos, muitas ideias, muitos cases também, para que o nosso ouvinte consiga entender a importância que tem fidelizar o cliente. Para quem quiser te encontrar, te encontra como? A ferramenta, o teu contato? Tá legal. O jeito mais fácil é entrar no nosso site, né? Fidelize, com I, de inteligente no final, ponto com ponto BR, né? Então, ou seguir a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram, está no YouTube, né? Em outras redes também. Então, só procura lá, Fidelize, com I, no final. Super fácil de fazer conexão com a nossa equipe. Então, você vai ser prontamente atendido. E a grande vantagem é que vocês têm apenas um pouco mais de mil clientes no universo de 19 milhões de CNPJs no Brasil. Ou seja, cara, a gente nem começou essa curva da fidelização no Brasil ainda. Com certeza, né? Tem uma estatística aí, acho que da ABENF, né? Associação Brasileira das Empresas de Marketing e Fidelização. Estima-se que cerca só de 7% a 10% das empresas no Brasil, né? Que estão elegíveis para ter programa de fidelidade, varejo principalmente, tem programas de fidelidade. Quando a gente olha para os mercados maduros, como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, outros países europeus, essa taxa, Austrália também, essa taxa chega a 50, 40, 60% de penetração. E aqui é 5 a 7. De 7 a 10, mais ou menos. 7 a 10. Mas, ainda que nós tivemos uma expansão bem forte, antes da pandemia estava entre 5 a 7. A pandemia acelerou muito o processo das empresas começarem a olhar para a fidelização, mas foi não porque elas queriam, porque elas foram forçadas. Porque ninguém estava passeando, né? Saí de casa e tal, achou ver onde eu vou comprar. As pessoas não queriam arriscar e iam no garantido. Então, estava muito difícil conquistar clientes novos. Então, e assim, a loja parada, o que você vai fazer? Cara, eu tenho um CRM aqui. Resgatar clientes. Vou resgatar os clientes, vou vender para os clientes que eu já tenho. E aí, começou a acontecer o quê? As marcas que já tinham uma cultura de CRM, uma cultura de banco de dados, listas, começaram a virar cases durante a pandemia, de estar vendendo mais, de estar sofrendo muito menos. E aí, consequentemente, os outros começaram a correr mais atrás. Então, a gente teve uma acelerada até forte de crescimento e expansão dos programas de fidelidade. É só você parar e ver como era o mercado há uma década para trás e agora. Se a gente olhar alguns setores, companhias aéreas começaram ali. Algumas tinham, mas não eram todas. Hoje, você não vê companhia que não tenha. Você não vê banco que não tem. Você não vê operadora de cartão de crédito que não tem. Os supermercados, aqui em Campinas mesmo. Cara, cinco anos atrás tinha o pão de açúcar. Só. Hoje, cara, o Carrefour tem, o Dia tem, o PagMenos tem, o Dalben tem. As farmácias, né? As farmácias. Então, esse movimento está acontecendo por quê? Porque, hoje em dia, o varejo está cada vez mais competitivo. E você não pode se dar o luxo de não explorar melhor o ativo de clientes que já comprou de você. Porque isso eleva a eficiência do negócio. Então, os setores mais competitivos, esses vários que eu citei, já todos estão fazendo. Só que isso, invariavelmente, vai acabar entrando para vários outros segmentos. Alimentação, moda e vários outros segmentos do varejo, em geral, isso vai começar a acontecer cada vez mais. A mesma coisa a gente está vendo também com o marketing de indicação. Hoje, no segmento que você está, por exemplo, de educação, de infoprodutores, é muito difícil as empresas não estarem fazendo alguma coisa direcionada para conseguir indicações. Por quê? Você já teve um custo com o lead, aquela pessoa já adorou o seu conteúdo, então, a probabilidade dela indicar uma pessoa a mais é maior. Então, olhar para a escada de produtos, né? Você vender mais ticket maior para clientes que já estão dentro da base, criar produtos maiores, bem como fazer esses clientes da base indicarem outros clientes, isso está começando a acontecer em todos os mercados. Você deve estar vendo esse processo de transformação no seu mercado de uma forma muito clara. É, nosso mercado é de pequenas e médias empresas, né? Não é de infoprodutores, já foi, né? Só que o que eu vejo é que o custo do lead está cada vez maior. Mais alto. É, porque é um leilão, né? Quanto mais gente entra, mais alto fica o custo. Então, as empresas que ficarem só na questão de compra de lead, elas vão ter um custo da venda cada vez mais alto e não vai ter lucro. Enquanto que as empresas que conseguem vender de novo para o cliente, conseguem indicações dos clientes que elas já têm, conseguem também ter o lead, lógico, ela consegue diluir o custo do lead em outros canais de venda, que o custo é muito menor. E daí ela consegue ser muito mais competitiva. E a empresa que ainda acha que só o lead, só, isso eu nem estou pegando as empresas que sobrevivem de indicação espontânea e de gente que passa na rua. Aí é outro jogo que eu estou deixando dinheiro na mesa e estou perdendo dinheiro. Agora, as empresas que fazem um trabalho profissional, que vão lá, que veem quanto que dá de retorno sobre o investimento, investe mil, volta dez mil. Se ela fizer só isso, ela vai deixar de ser competitiva em muito pouco tempo, porque o lead está ficando cada vez mais caro. Tem que ir para... Isso em todos os mercados. Em todos os mercados. Todos, exatamente. Todos. Então, ela tem que ir para indicação e ela tem que ir para venda para o cliente que ela já tem recorrentemente, aumentar a frequência de compra. Se ela não fizer isso, ela não vai ser competitiva em um ano, porque isso acontece muito rápido. E eu acho que cada vez mais as empresas vão ter que trabalhar também um outro ponto que hoje, nas empresas tradicionais, isso não é muito claro. E para o mecanismo das vendas ocultas, escondidas. Você tem aquela oferta de bastidor que não está na vitrine para comprar. Para quem você vai vender aquele produto mais ticket alto, mais personalizado? Para os seus melhores clientes. E aí, isso pode ser o grande mecanismo de diferenciação que vai fazer com que as marcas líderes sejam difíceis de copiar elas e que elas distanciem cada vez mais. Por quê? Porque o que você vê ali como um curioso é só o que você está vendo. E certas coisas você só vai saber sobre a marca... Depois que comprar. Depois que comprar. O mercado de luxo, ele é todo desenhado em cima disso. A maioria dos produtos, eles não estão nas vitrines e elas nem vão chegar. Por quê? Porque aquilo ali é o varejo. O lucro está escondido em lançamentos exclusivos para listas de clientes. E olha só, que curioso, né? O homem mais rico do mundo agora que rolou essa bolha tech, né? O Arnar... O Bernard Arnault. O Bernard Arnault, sim. É o homem mais rico do mundo. Por quê? O grupo Louis Vuitton, do HLMV. Isso. Então, por quê? Porque é quem melhor sabe trabalhar a base de consumidores e extrair mais valores dos clientes e ter exclusividade. Então, não é... E ter produtos de mais valor agregado, né? Ele não se tornou o homem mais rico do mundo sem vender algo que ele tem muita margem. Falei, é LVMH, né? É, o nome não vou lembrar, mas são várias marcas, né? São várias marcas. De luxo. E começou com a Louis Vuitton, né? Mas todo o mecanismo vai em cima de criar uma comunidade de clientes, né? Isso aí. Muito compradores que eu acho que é para onde o jogo vai acabar indo com o tempo, né? Não vai dar mais para as marcas serem só vendedoras de produtos, né? O jogo está mudando cada vez mais rápido, né? Você está vendo hoje, agora na era de influenciadores digitais que, cara, estão trucidando os mercados tradicionais, né? Você pegar, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o netão do... O cara faz vídeo no YouTube de churrasco. Cara, ele está explodindo, abrindo açougue. Agora, porque ele criou uma marca, um nome, aí abriu hamburgueria e tal, o cara está com centenas de lojas. Que legal, cara. Tem um cara que... Um norte-americano, que ele é um influencer e ele tem uma rede de hamburguerias que fatura 100 milhões de dólares por ano. Faz dois anos que ele abriu. E é um negocinho absurdo, né? Gigante. É isso daí. Muito bom, cara. E é engraçado a gente pensar nisso. De fato, faz muito sentido, por exemplo, os nossos produtos de ticket mais alto a gente não vende no mercado. A gente vende produtos de ticket mais baixo. Mas a gente não ganha dinheiro nesses produtos. A gente ganha dinheiro nos produtos de ticket mais alto que a gente vende para os clientes que compraram esses primeiros produtos. Ou seja, o dinheiro não está mais na vitrine. O dinheiro está dentro da loja. Na vitrine é atração. Mas é dentro da loja, de fato, depois da pessoa ter comprado o primeiro produto, trabalhando base de clientes, que você de fato faz o lucro, de fato faz o dinheiro. E isso é um baita diferencial competitivo porque o concorrente não consegue copiar. É isso que você falou. É o que está embaixo da água do iceberg, né? Está lá embaixo. O cara não consegue ver. Ele consegue ver só a operação que está lá em cima do iceberg. Perfeito. É isso aí. Eu acho que isso aí é para onde o jogo deve ir conforme os mercados vão ficando mais competitivos. Tem uma coisa que eu falo que é o teu modelo de negócios tem que ser complexo e a sua operação tem que ser simples. A operação é a parte de cima do iceberg, é o que aparece para o teu concorrente e aquilo que o teu colaborador consegue através de processos simples executar. Mas o modelo de negócios, que é a parte de baixo do iceberg, que é a maior parte do iceberg, os 92% ali, é que de fato gera o diferencial competitivo para o teu negócio. que não está às vistas do teu concorrente, então é mais difícil de você copiar e a partir da cópia você acaba diluindo o teu lucro com os concorrentes, então é mais difícil, demora mais para copiar. E ao mesmo tempo é onde você consegue trabalhar de maneira muito mais robusta porque é a maior parte do teu negócio e é dali que sai o lucro e boa parte da receita. Cara, eu vou dar um exemplo aqui que é sensacional, tá? E fidelização é isso. Fidelização está na parte de baixo desse iceberg. E que vai pela fidelização. Starbucks, né? Tem o My Starbucks Rewards, né? E, cara, Starbucks se tornou um dos maiores bancos do mundo em relação a ter o dinheiro do cliente parado. Eles têm mais de 2 bilhões de dólares em ativos financeiros parados. Como que eles conseguiram isso? Isso. Essa ia ser a minha pergunta. Como que eles conseguiram isso? Por quê? Porque hoje eles têm um programa de fidelidade, né? E eles têm um mecanismo de gift cards muito forte. Então, o que acontece? Esse dinheiro está parado numa wallet digital acoplada no programa de fidelidade da Starbucks. Então, quer dizer, eu vou lá, eu compro um gift card e dou para um amigo meu. Gastei lá 20 dólares. Isso. E aí, esses 20 dólares estão lá. Esse dinheiro que está ali parado, que você ainda não foi resgatado, mas que você eventualmente tem o direito, mas que os clientes juntaram lá no programa de fidelidade, enfim, esses mecanismos, eles têm mais de 2 bilhões de dólares que não rendem 1 real, 1 dólar de volta de juro, de volta para o cliente. E é o dinheiro que está líquido no caixa deles que eles podem usar para fazer alavancagem, investimentos e crescer o negócio deles. Olha que loucura. Muito legal. Mas deixa eu entender uma coisa. Como assim plugado? Então, eu dei o gift card para o meu amigo e aí eu gastei 20 dólares. Aí o meu amigo está lá com o gift card e não foi resgatar. Como é que eles plugam esse gift card no programa de fidelidade? O programa de fidelidade deles hoje está plugado numa wallet, numa carteira digital. Ou seja, eu tenho lá o meu aplicativo, digamos, e com isso eu tenho lá 50 dólares de coisas que eu posso resgatar. Isso, é um dinheiro que está num banco, numa wallet, que está ligado ali num banco, que está parado. Então, entre todos esses dinheiros de milhares, milhões de usuários pelo mundo, eles têm essa soma impressionante de dinheiro, que é um diferencial competitivo gigantesco. Mas tem dois dinheiros aí. Tem um dinheiro que foi o do gift card, que eu fui lá e dei o dinheiro. É o dinheiro, de fato, eu depositei um dinheiro. E tem um outro dinheiro que eu posso resgatar em produtos, por exemplo, mas eu vou resgatar a preço de custo. Então, a Starbucks fala, olha, o Conrado tem um gift card de 20 dólares. Então, a gente tem 20 dólares aqui que pertence ao Conrado. Os 20 dólares não custam 20 dólares. Os 20 dólares não custam 20 dólares, exatamente. Quando eu for comprar 20 dólares, eu vou, na verdade, comprar produtos que custaram para a Starbucks 5 dólares. 5 dólares. Por exemplo. E é aí que está o lucro dos programas de fidelidade, né? Porque o que o cliente percebe é diferente do que custa para o empreendedor. Isso aí, custa para o mercado. Legal. E, além disso, tem o dinheiro que eu tenho lá também. Eu tenho lá meus 20 dólares, mas a minha conta lá no Starbucks, pelo dinheiro que eu gastei ao longo da minha vida lá, tem lá 50 dólares. Então, eu tenho 70 dólares de dois dinheiros diferentes. Eu tenho 20 dólares que alguém depositou lá na Starbucks mesmo. E eu tenho 50 dólares que eu posso comprar de produtos que para a Starbucks custam 10 dólares. Ou seja, eu vou colocar lá a diferença de 40 dólares, porque eu vou comprar 50 dólares que custou 10 dólares. Mas, ao mesmo tempo, tem lá mais 20 que, de fato, está depositado que vão custar 5 para a Starbucks. Então, a Starbucks tem 40 e 55 dólares, no final das contas, em que ela vai gastar só 15. E o total de 60, né? Entendi. Então, eles viraram um dos maiores bancos do mundo, cara, usando o programa de fidelidade e o hábito dos clientes, né? Presentearem também gift cards e tal, porque eles vendem experiências, o cliente é muito conectado com a marca. E, cara, olha que loucura, né? Isso é um diferencial competitivo, que, obviamente, para um pequeno negócio construir, não é da noite para o dia, né? Para você fazer isso, mas... É verdade, mas dependendo do tipo de negócio, simplesmente distribuir ou vender um gift card já é uma coisa muito bacana. Tanto que tem muita empresa, a gente vê no supermercado hoje, tem aquelas gôndolas só de gift card, da Apple, do Google, Netflix, etc. Porque, de fato, você compra ali e aí você ou usa para você ou então você dá para alguém. Muito bacana isso. Muito legal. Indo na Starbucks ainda, eu vou só dar um outro exemplo que é bacana, né? Falando desse mecanismo de vendas escondidas, eles assinaram um contrato de parceria com a Volvo, que também está entrando no segmento de elétricos. E olha só, todo ponto de venda de café da Starbucks vai virar um ponto de abastecimento de carro elétrico. Olha que loucura. Para a Volvo, cara, perfeito. Por quê? É uma propaganda no perfil de cliente ideal ali. Absurdo. Cara, porque o carro elétrico você tem a inconveniência de ter que abastecer, ficar lá esperando, né? A maioria dos parques você fica lá olhando o seu celular, esperando lá 20, 30 minutos. Você quer coisa melhor do que você parar o carro numa Starbucks, entrar num lugar agradável, gastar um dinheiro e tal, mas enquanto o seu carro está abastecendo? Então, assim, foi uma parceria, cara, perfeita, né? Um casamento perfeito que vai gerar uma alavancagem de clientes e receita para ambas as companhias, né? Então, esse tipo de parceria, cara, isso você pode fazer em qualquer tipo de negócio, por menor que seja, né? Quais são os negócios que eu tenho clientes que são os mesmos e que eu complemento a jornada do meu cliente, né? Então, uma loja de roupa com um salão de beleza com uma clínica de estética e tal. É uma loja de brinquedos com uma escola infantil, né? É isso aí. Então, tem que ter muitas possibilidades nesse sentido que hoje o empreendedor não está olhando, né? Muito bom, Vitor, muito bom, excelente, gostei muito. Acho que tem muita ideia aqui para os nossos ouvintes. Inclusive, se você está ouvindo nosso podcast, eu aconselho que você escute de novo, mas com um caderno nas mãos. Porque talvez agora você não tenha um caderno nas mãos. Então, pega um caderno e anota, porque tem muita ideia aqui para você implementar no seu negócio. Vitor, algum recado final aqui para o nosso ouvinte, o dono de pequena e média empresa? Olha, o que eu costumo falar é que o pessoal está muito preocupado, às vezes, no modo sobrevivência e tudo. E a galera está sempre olhando, acho que a gente falou o podcast inteiro, né? Que o único jeito de eu vender mais no meu negócio é estar vendendo, atraindo clientes novos. Que é o cliente mais caro. É o cliente mais caro, operacionalmente dá mais trabalho atender esse cliente, ele vai dar uma margem menor, porque o ticket médio dele é menor. Então, assim, você quer vender mais fácil, cara, começa a pegar os contatos dos clientes e começa a trabalhar isso. Se você já tem uma lista de contatos, seja do WhatsApp, do Direct, do Instagram, de qualquer lugar, mesmo que você não tenha um CRM, eu aposto que contato você tem. Faz um teste aí, pega 100 clientes e busca fazer uma oferta bacana e tal. Cria um texto, fala no nome, dá trabalho? Dá trabalho chamar o cliente pelo nome e tal, mas se você conseguir identificar o que ele comprou, excelente. Se você não conseguir, tudo bem, você vai tentar acertar ali algo que ele tende a gostar, mas manda uma mensagem personalizada para ele e tal. Fala assim, olha, fulano, você já comprou com a gente e tal. Pelo WhatsApp, às vezes, dá para saber quando ele comprou por último, que você tem o histórico de quando ele fez o pedido. Se ele já comprou faz tempo, cria lá um contexto que, olha, já tem um tempo que você não compra com a gente e tal, pelo menos não que a gente tenha percebido aqui. Então, eu estou te dando um benefício X ou Z e tal. Mas cria um contexto e manda, dispara essa mensagem para 100 clientes. Eu tenho certeza que vai aparecer um dinheiro que você não estava vendo. Você fala assim, caramba, né? Da onde que apareceu esse dinheiro? Ele sempre esteve aí, mas você nunca parou para fazer isso, né? Talvez é porque você nunca tenha pensado que isso era uma possibilidade que você poderia fazer. Então, algo simples dá para fazer hoje e falar, caraca, esse papo com o Conrado e com o Victor fez sentido mesmo, né? Tem um dinheiro aí que eu não estava vendo. Se você fizer isso, eu tenho certeza que depois você vai falar assim, cara, agora eu vou fazer um negócio estruturado e vou montar uma estrutura de fidelização, uma estrutura de comercial 2 para tirar mais dinheiro do meu negócio e alavancar ele. Muito bom, Victor. É isso. Chegamos aqui ao final do nosso podcast para a sua alavancagem empresarial. E a gente se vê no próximo episódio. E aí E aí E aí E aí Obrigado.